Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Eu aqui é a terceira vez que eu tento gravar. Eu já tô ficando nervoso. Ai, 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 mas vamos lá. Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda Oxóssima, Jai Caboclo, Sete Encruzilhadas e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Acabou de chegar no canal, caiu de paraquedas, apareceu por alguma recomendação do YouTube, o que eu acho difícil, porque o YouTube tá pegando nossos canais e escondendo cada vez mais. Mas, enfim, tá aqui minha gratidão a todos vocês. Peço uma oportunidade, se inscrevam aqui no canal, tá aqui embaixo, inscrever-se, clica aqui. Se fizer sentido esse vídeo, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Aliás, curtir e comentar é quase que uma obrigação, né? Então, curte o vídeo já agora, na confiança, e deixe um comentário se acontece com você algo semelhante, ou não. Ou fala, Renato, que bobagem que você falou, né? Ou deixa aí um ponto e vírgula, sei lá. Aqui também, no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado, tem nossas redes sociais, os nossos dias de gira. Segue a gente no Instagram, nos outros, tem o Facebook, segue a gente. Tem canal no Telegram, vamos lá, vamos interagir em outras redes também, tá? E é sempre eu que respondo, tá lá. Pois bem, às vezes você, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar na Umbanda, começou a incorporar agora, e aí você acha que você já imagina, né, que o arquétipo que tem na sua cabeça, né, de caboclo, preto e velho, por exemplo, que você acabou de incorporar e você já vai começar a falar, ô, zifio, mizifio, né? Ou o jeito do caboclo, né? Aquele jeito mais rústico de falar, e será que é assim? Será que funciona desse jeito? E se acontecer da entidade que te acompanha, não te passar nada nesse sentido? Como é que é? Você tá incorporando errado? Você tá fazendo errado? Então, vamos lá. É importantíssimo eu começar te dizendo, e é importantíssimo você começar captando que não existe regra pra nada disso na Umbanda. Então, vamos lá. Você começou a incorporar o teu caboclo. O teu caboclo. O caboclo que te acompanha. Você começou a incorporar. Agora, primeiro ponto, não se compare com um médium que já trabalha há 10, 15, 20 anos e que já tem afinidade, conhecimento, já atende há muito tempo com as entidades que o acompanham. São manifestações diferentes. Mas, Renato, os dois estão incorporando. Exatamente, mas cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. E cada entidade atua da sua forma própria. Não é porque é caboclo, caboclo vai ser igualzinho. Também, vamos imaginar que a entidade que te acompanha, na hora que você começa... Tudo é treino, tá? Quando você começa a andar de bicicleta, você começa a andar com rodinha, aí depois você vai tirando uma rodinha, tira outra, até que você começa a andar. Não é assim que funciona? Na manifestação mediúnica, na incorporação, é igualzinho, tá? Então, no começo você vai ficar ali mais quietinho na sua, achando que é mais você do que a entidade. E isso, com o passar do tempo, vai mudando. Esse exercício é dos dois, é tanto seu quanto da entidade. Porque a entidade também, ela começou a te envolver agora, ela começou a te envolver nesse momento. Então, é agora que começou a ter o acoplamento áureo adequado. Esse encaixe, essa manifestação, só tende a melhorar. Olha que beleza. Só tende a melhorar. E isso é ótimo, é um excelente sinal. Agora, não queira forçar uma coisa que às vezes não existe, tá? Então, vamos supor que a entidade, o caboclo que manifesta no chefe do terreiro, ou nos médios mais experientes, né? Aqueles caboclos chegam e falam, este, aquilo, sei lá como é que é. E aí você já acha, na tua cabeça, que obrigatoriamente com você, quando você incorporar caboclo, também tem que ser assim. Caboclo, caboclo, né? Óbvio. Também tem que ser assim. E aí você começa a perceber que com você não acontece isso. Não vem essa vontade. E você começa a perceber que você fala normalmente. E aí? Você tá errada? Você tá errado? Você tá errando? Meu Deus, parem as máquinas! Não, não e não. Fica super sossegado. Fica super sossegado. Imagina que a entidade que manifesta em você, que se apresenta com o nome de caboclo, nunca tenha sido índio. E aí? Você quer que ela fale forçado só pra atender o teu bel prazer? Não é assim que funciona a espiritualidade, bonitão. Eu conheço, por exemplo, um médium que incorporava, manifestava um caboclo, sete flechas, de Oxóssi. Caboclo, sete flechas, hein? Uau! Esse é super caboclão. Se manifestava, pra quem enxergava, quem possuía clarividência, nas vestes de um padre. E falava um português corretíssimo. E eu já vi esse médium fazer coisas maravilhosas, manifestado, nos sete flechas dele. E aí? Mas ele não falava este, não falava errado, falava um português correto. E agora? Então, meu irmão, minha irmã, não entra nessa pilha de que tem que falar conforme o arquétipo, que tem que, obrigatoriamente, agir dessa forma. E se o preto velho que te acompanha não for nem negro e nem velho, mas atua irradiado nessa linha, nessa força, pode falar normal também. Não tem problema nenhum com relação a isso. Ó, deixa eu contar pra vocês. Paizélio de Moraes, o fundador da Umbanda, tá? O fundador da Umbanda, Paizélio Fernandinho de Moraes, manifestado em Caboclo, sete cruzadas. Quem fala o contrário, ai, já derrubou a história, que Paizélio foi na Umbanda. Esse tipo de negacionista, que só quer prejudicar a Umbanda, que não tem amor pelo próximo, que não consegue respeitar pai e mãe, não consegue respeitar filhos, quanto mais os filhos de terreiro. Quem mente a história da Umbanda, não tem amor nenhum pelo próximo, por si mesmo. é negacionista, e não sei nem o que tá fazendo na Umbanda, cria uma outra religião. Vão lá, vão lá, estruturar. Bom, enfim. Então, Paizélio Fernandinho de Moraes, manifestado em Caboclo das Sete Encruzilhadas, o caboclo que fundou a religião de Umbanda, falava o português correto, corretíssimo. Não só falava, tá? Chegou a psicografar em alemão. Tem relatos nesse sentido. Então, quem somos nós na fila do pão pra falar o que pode e o que não pode? Tudo isso, meu irmão, todo esse contexto, pra te falar o seguinte, se acontece isso com você, não se sinta uma carta fora do baralho. Não se preocupe. Ah, eu vejo lá os pretos velhos manifestados, todos eles bem velhinhos ali, curvadinho e sentadinho. E eu, quando incorporo com o preto velho, me sinto super bem. Tô ali, tô de pé, tô tranquilo. Tá tudo bem. Tá certo. Não se preocupa com relação a isso. Nós encarar... Ah, meu dirigente falou que tá errado. Com todo respeito, você tá na casa dele, respeita ele e não a mim. É ele que se deve respeito. Mas, quem somos... Fica a reflexão agora. Quem somos nós, encarnados, pra falar o que tá certo e o que tá errado no plano espiritual? Pelo amor de Deus. É mais fácil ser entidade, então. Não precisa entrar nessa pilha. Não precisa entrar nessa pilha. Então, meu irmão, minha irmã, se a entidade acompanha vocês, se o caboclo que acompanha vocês, o preto velho que acompanha vocês, o Exu, a pombagira... Não, ai, todo Exu tem que ser ranzinza, tem que ser aquela coisa. Chega gargalhando, depois fica bravão. E trata todo mundo com estupidez. Para! Que que é isso? Só pensa assim, meu. Por exemplo, quem nunca foi numa gira nossa, ela não conhece o Tranca Rua que trabalha comigo. Pelo amor de Deus. A gira rolando, ele vai, ele senta na assistência. Aliás, fica a dica aí. Quem quiser ir na gira de Exu nossa, se o Tranca Rua, ele coloca todos os Exu lá pra atendimento, e ele vai e senta na assistência e fica conversando. E aí? Então tá errado? Se for assim, se eu for entrar na pilha, que eu tenho que fazer o que os outros fazem? Veja, eu dou muito mais valor. Isso aí é uma frase minha e do meu irmão Beto Angeli. Maravilhoso. Aliás, pai Beto é... Tem nem o que falar. Ele é espetacular. O terreno dele é em Diadema. Quem quiser indicação, me deixa aqui embaixo que eu coloco o endereço. Giras às quintas-feiras. Se por acaso você... Se por acaso... A frase, quer dizer, né? Nós damos mais valor pra aquele médium que faz o diferente do que os outros 30 que fazem igual. Deixa a entidade conduzir. Não é você que conduz. Deixa a entidade conduzir. Se você não sentiu, se não veio pra você falar de uma forma diferente do teu convencional, não force, não fale. Fale do teu jeito normal. Isso pode mudar também com o passar do tempo, tá? Conforme a entidade vai acoplando mais em você, vai tomando mais conta dos teus chakras, isso vai mudando também. Então não se preocupa. Pode ser que no futuro as coisas mudem. Pode ser, e pode ser que não mude. E tá tudo bem. Olha que lindo isso. Tá tudo bem. Sabe por quê? O importante não é a forma como vem a mensagem. O importante não é a mensageira, o importante é a mensagem. Então eu prefiro, acho mais adequado, um médium que manifestado na sua entidade fale um português polido, correto, mas transmita uma mensagem de amor, de paz, de esperança, de fé, de amparo, de acolhimento, do que um médium que manifestado na sua entidade fale totalmente na forma como a entidade fala, de uma forma diferente do convencional e não consiga transmitir uma mensagem. Não consiga se fazer entender. Toda entidade incorporada se faz entender. Toda, toda, sem exceção. Toda entidade incorporada se faz entender. O resto é com você. Menos perfumaria, mais umbanda. Menos achismos e mais entrega do coração para a espiritualidade. Que tudo se resolve. Fica tranquilo, meu irmão, que tá nesse momento. Tá certo, não tá errado, viva. Se o dirigente disser outra coisa, é ele que você precisa acreditar, não em mim. Se não faz mais sentido você permanecer na casa, sinta-se à vontade e procure outra. Tua vida tem que seguir. A vida da umbanda tem que seguir. E esses brincalhões da umbanda, que negam a essência, negam a existência, esses passarão. A umbanda ficará. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se você tá aqui até agora, deixa um comentário. Deixa eu saber como é que é esse teu momento. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.